Música Temos uma reunião com os estados de Alagoas, Amazonas... Devagar, devagar, piso! Alagoas, Alagoas, Amazonas, Amazonas, Paraná, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Pará e o secretário de Sergipe entrou por telefone. Foram três estados, não foi uma reunião formal do CONFAS, foi uma reunião com os três estados, onde nós apresentamos, evidentemente, a nossa preocupação com a situação atual e buscamos alternativas que pudessem envolver também os governos estaduais. Antes de entrar na alternativa do que nós discutimos, o resultado é que, a partir de hoje, eu vou chamar uma reunião formal do CONFAS, que será realizada na terça-feira. E aí, na terça-feira, o que nós discutimos hoje com esses três estados, vamos submeter à apreciação do colegiado, ou seja, dos 27 estados que compõem o CONFAS. Então, hoje foi uma reunião extremamente produtiva com os três estados que eu mencionei, que resultou nessa minha convocação da reunião do CONFAS, que ocorrerá na terça-feira, na qual nós apresentaremos uma proposta de encaminhamento. Qual é a proposta que nós construímos? Em primeiro lugar, o ICMS, diferentemente do Piscofins e da CID, ele é um imposto que nós chamamos de ad valorem. Quando o preço do combustível aumenta, a arrecadação aumenta também, porque é um percentual sobre o preço na bomba. Os tributos federais, eles têm uma sistemática diferente, é chamada o ADREM, ou seja, é um valor fixo por litro. Então, quando o preço sobe ou cai, não afeta a arrecadação federal, porque é um valor, de novo, fixo por litro. Neste momento, a questão da previsibilidade é um tema importante. Então, toda a discussão que tivemos com os caminhoneiros sempre se colocou a questão da previsibilidade do aumento diário como algo problemático. Então, o que nós estamos propondo? E foi discutido com esse conjunto de estados hoje de manhã. Em primeiro lugar, e como é calculado o ICMS? O ICMS, é importante dizer isso também, a cada 15 dias é feita uma pesquisa na bomba de cada estado e, com base nesse preço médio pesquisado, se define a base sobre a qual incide o ICMS. Cada estado tem uma alíquota de ICMS diferente da outra. Então, cada estado tem uma base diferente, porque a pesquisa de preço é um resultado específico de cada estado, e uma alíquota de imposto diferente. A alíquota de imposto, se não estou enganado, do diesel dos estados, varia de 12% a 25%. Então, o que nós estamos propondo? Nós estamos propondo, em primeiro lugar, que a redução de preço na refinaria, já anunciada pela Petrobras, seja incorporada na base do ICMS, já a partir da semana que vem, após essa reunião virtual que faremos na terça-feira. Então, o que isso significa? Significa que cada estado que tem o seu preço médio, a sua base de arrecadação de imposto, todos os estados que concordarem com essa proposta que nós estamos encaminhando, reduziriam a sua base de imposto em 25 centavos para já refletir o movimento feito pela Petrobras. Porque, caso contrário, essa redução só seria capturada pelo Estado daqui 15 dias, na realidade, a partir de meados de junho, porque a pesquisa de preço que nós temos com base no período anterior tem validade a partir de 1º de junho. Então, o que nós estamos falando? Olha, dada a situação em que o país se encontra, todo o problema que nós estamos enfrentando, vamos já incorporar essa redução de preço da Petrobras na base da arrecadação de todos os estados. Isso dará, na média, e aqui é na média, porque, como eu disse, as alíquotas de imposto variam de 13% a 25%, mas, feito isso, na média, daria uma redução na bomba do diesel de mais 5 centavos. Então, o que nós estamos dizendo? Teve um movimento da Petrobras de 25 centavos. Teve um movimento que já anunciamos do governo federal, da CID, que, após aprovação da lei da reoneração, levará a uma redução também de mais 5 centavos do preço ao consumidor. E, agora, com essa alternativa que nós estamos encaminhando e propondo aos governos estaduais, repito, para uma reunião extraordinária do CONFAS, que será realizada na terça-feira, possibilitaria, se todos os estados aderissem, a uma redução, na média, de mais 5 centavos na bomba. Então, estamos falando aí de 35 centavos dessas medidas emergenciais que nós já anunciamos. O segundo ponto que nós discutimos é que, além de incorporar esta redução do preço da Petrobras imediatamente, os estados também concordariam, e essa é a proposta, vamos ver se eles vão concordar ou não na reunião de terça-feira, mas vamos propor, e isso é o que foi encaminhado por esse conjunto de três estados, vamos propor que o período de reajuste dessa base de incidência do ICMS não seja mais quinzenal e seja mensal. Então, são dois movimentos, visando uma redução imediata do tributo, refletindo o movimento feito pela Petrobras, e, segundo lugar, ampliar o período de reajuste do ICMS de 15 dias para 30 dias. Então, mais uma vez, eu sei que estou sendo repetitivo, isso depende da aprovação dos estados, essa aprovação vai ser encaminhada, vai ser submetida para a aprovação dos estados nessa reunião que nós chamamos para terça-feira, dentro do prazo regimental de convocação de reunião do CONFAS. Então, eu, como presidente do CONFAS, chamei a reunião para segunda-feira, respeitando o terça-feira, perdão, terça-feira, obrigado, regimendo... Então, a segunda 17 horas não existe mais? Não, não tem, porque o regimento exige 48 horas. Então, vamos fazer dentro do regimento, chamaremos a reunião, vou fazer isso hoje, para terça-feira. Então, a nossa expectativa é que terça-feira é ao longo do dia, Então, teremos até o final do dia de terça, será uma reunião virtual, não será uma reunião presencial, até o final do dia de terça-feira, para os estados darem concordância ou não com essa proposta que nós estamos encaminhando. E isso passa a ser obrigatório para todos os compaixos da aprovação? É uma alternativa que se coloca aos estados. Então, se os estados não quiserem aderir, eles podem permanecer na situação... Obrigado, essa é uma boa pergunta. Então, o que está sendo proposto não é uma imposição aos estados. Nós estamos dando uma alternativa para os estados que concordarem com esses dois movimentos. A inclusão imediata do desconto de R$ 0,25. A Petrobras fez uma redução de R$ 0,23, mas que na bomba chega a R$ 0,25. Então, os estados que concordarem incorporam os R$ 0,25 imediatamente e aderem ao prazo de reajuste mensal e não quinzenal. Porque a regra do CONFAS define uma sistemática que está em vigor hoje. E o CONFAS funciona sempre por decisões colegiadas. Então, a regra do convênio hoje define que a pesquisa é realizada com uma determinada metodologia, é publicada sempre no dia 10 e no dia 25 de cada mês, e para mudar a regra precisa da concordância dos estados. Não será impositivo, quem não quiser aderir à regra não vai aderir à regra. O que precisamos é do apoio dos estados para poder dar a alternativa para os estados que assim o desejarem entrar na nova regra. Este convênio não é um convênio de inanimidade, porque não é um convênio de benefício. Nós estamos simplesmente alterando a proposta, estamos propondo que seja alterado o critério de cálculo da chamada PMPF, que é o preço de referência para a base do ICMS. Então, não é um convênio de unanimidade, é um convênio de maioria, mas precisamos da maioria dos estados para autorizar os estados que assim o desejar é poder migrar para essa nova sistemática, que incorpora o desconto imediatamente e amplia o prazo. Os representantes que vieram aqui hoje manifestaram que vão dar esse apoio ou houve divergência? Não, a grande maioria dos secretários aqui presentes manifestaram concordância. Nós tínhamos alguns dos representantes da reunião que não eram secretários, acho que dois que ainda iam conversar com o secretário para dar a posição. Mas eu diria que vários aqui manifestaram já a concordância. Todos concordaram com o encaminhamento, com a reunião virtual, e a ampla maioria também concordaram com o encaminhamento. Ministro, tem alguma avaliação do impacto que se ocorre nesta semana e até a estabilização na próxima? Não pode causar possível na atividade ou na regulação de impostos? Eu não tenho um número aqui. Evidentemente que nós estamos preocupados com o impacto na população, com o desabastecimento. Sabemos que a persistência dessa situação pode levar à paralisação de atividades industriais, empresariais. Então, a continuidade desse processo é altamente preocupante. Não tem um número aqui de cálculo de impacto, porque isso pode afetar diversos setores da economia, como já está afetando. Então, é uma situação de extrema gravidade e isso tem um impacto muito relevante na economia e na vida de todas as pessoas. Não é só uma questão de desabastecimento, de falta de combustível, de falta de comida, mas é também as empresas sem transportes não conseguem continuar com as suas atividades. Então, se isso persistir, evidentemente, o impacto pode ser relevante. Por isso, a preocupação do governo e todas as medidas que já foram adotadas, desde o diálogo, que nós estamos desde domingo dialogando, conversando, buscando soluções. Ontem, as senhoras e os senhores acompanharam, assinamos um tema de acordo com avanços importantes do ponto de vista do governo federal, com concessões importantes, o que nós esperávamos que pudesse já interromper o movimento e que a gente pudesse, inclusive, continuar discutindo alternativas. Hoje, o presidente já anunciou uma medida mais forte que o momento exige. Eu deixo essa pergunta aos meus colegas aqui da área de segurança que estão mais envolvidos nesse tema. Eu prefiro restringir a minha participação e meus comentários às questões econômicas que eu tenho acompanhado mais de perto. Veja, essa proposta, ela mantém a arrecadação no patamar que ela estava no período anterior. O que nós estamos fazendo? Deixa eu ser um pouco mais claro. Se o que nós estamos fazendo é antecipar o desconto. Então, você pode me dizer, não, ao longo desses 15 dias, então, pode haver alguma perda de arrecadação vis-à-vis do que seria sem a medida. É verdade, mas sem a busca de solução, o impacto nos estados vai ser muito maior, porque a continuidade da crise do desabastecimento vai levar a um aumento, uma perda de arrecadação muito maior nos estados, nos municípios, no governo federal, nas empresas, e todos nós vamos sofrer com isso. Não tem nenhum tipo de recompensa do propósito para os estados, caso haja uma perda de arrecadação? Não, de forma alguma. Lembrem-se que eu falei no início. Diferentemente da arrecadação federal, a arrecadação estadual é a de valorem. Portanto, todo este movimento de aumento do preço do combustível em reais foi incorporado na base do ICMS dos estados. Então, a base de incidência do ICMS está num patamar extremamente elevado para qualquer padrão que a gente possa considerar. lembrem-se que há dois anos atrás o preço do petróleo era de 27 dólares, hoje está perto de 80 dólares. Então, o que eu quero dizer é que a base de arrecadação dos estados, ela está extremamente inflada pelo movimento, e aqui não tem nada errado, é dentro da política em vigor. Ela está alta comparativamente ao que era no passado em função do aumento do preço do petróleo e da desvalorização do real. Então, os estados estão num patamar de arrecadação muito elevado, além do efeito positivo também do aumento do preço do petróleo nos royalties, que também favorecem estados e municípios. Então, não, nós procuramos, e eu acho que é de bom senso nesse momento, separar a discussão em duas partes. Vamos discutir o que é emergencial. O emergencial é o que nós acabamos de discutir. Vamos incorporar imediatamente o desconto da Petrobras na base do imposto e vamos ampliar o reajuste de 15 para 30 dias. Coloquei também aos secretários presentes que nós devemos iniciar um debate sobre a melhor maneira de tributação do ICMS, se deve ser a de Valorne ou a de REN. Eu sei que essa é uma discussão mais complexa, não dá para fazer numa tarde como hoje, então o que nós procuramos fazer é vamos fazer o que é emergencial e vamos iniciar um debate, um diálogo, uma discussão para buscar a maneira mais adequada para tratar a tributação de combustíveis. Então, não há nenhum compromisso ou proposta com relação a isso e nem nós encaminhamos neste momento. O que eu encaminhei é apenas o desejo de iniciar esse debate com os secretários de Fazenda. Então, isso é uma conversa que nós vamos começar a partir de agora. A decisão do governo de compensar a Petrobras tem impacto, vai ter impacto na regra de ouro? Não, na regra, como eu falei ontem, nós temos meta fiscal, temos teto, temos regra de ouro. O crédito extraordinário que nós vamos encaminhar, ele é extra-teto, porque é um crédito extraordinário. Para poder mandar o crédito, nós temos que cancelar alguma despesa. Então, necessariamente, evita qualquer problema com regra de ouro, porque eu estou cancelando uma despesa, que pode ser uma despesa que estava, por exemplo, contingenciada e não seria realizada, para abrir um novo crédito orçamentário. Então, ela não afeta a regra de ouro, ela é extra-teto e, do ponto de vista fiscal, da meta primária, a gente tinha excesso, uma folga, e vamos monitorar o resultado primário, bimestralmente, como a gente sempre faz. Então, é uma medida que, do ponto de vista fiscal, é amplamente pé no chão, equilibrada e dentro das nossas possibilidades. É um esforço grande, mas respeitando todo o arcabouço legal que nós temos hoje. Eu vou pegar mais uma só e aí eu vou pedir passar. Só estamos falando de diesel. Só estamos falando de diesel. Obrigado. Toda discussão refere-se, que tivemos hoje, única e exclusivamente ao diesel. Nós estamos trabalhando para resolver o problema de abastecimento que é causado pelos caminhoneiros que usam diesel. Então, estamos trabalhando para resolver exatamente esse problema. O governo, desde domingo, vem trabalhando para resolver este problema que você está mencionando. Ministro, o projeto da reumeração... Imagina, não tem... Não chegou nada para o senhor... De forma alguma. Tenho trabalhado com o ministro Pedro, com o presidente Pedro, esteve aqui conosco, o diálogo é sempre muito bom, não tenho nenhum conhecimento disso. Qualquer redução de imposto tem que seguir o trâmite legal e precisa ter uma compensação correspondente. Então, o que nós encaminhamos foi uma proposta de redução, de eliminação da CID no diesel, com base na aprovação da reumeração. Qualquer outra redução, a gente precisa buscar as fontes compensatórias. Então, nesse momento, estamos discutindo CID. Esse projeto da reumeração que está no Senado, ele traz uma isenção do Pisco Fins. O senhor pretende negociar o que dá para ser feito ali com essa isenção? Quando conversamos com o presidente Onísio ontem, que esteve aqui conosco, a isenção de Pisco Fins tem um custo fiscal elevado e precisa de compensação. A própria Câmara dos Deputados reconheceu que a reumeração não é suficiente para permitir a eliminação do Pisco Fins. Então, qualquer redução, além daquela que já combinamos, que é a da CID, que pode ser feita e será feita com base na reumeração dos setores que estão contemplados no projeto, qualquer outra redução exigirá fontes adicionais. E aí exige uma outra discussão de quais serão as fontes que até o momento não foram apresentadas. Mas existe acordo para retirar o Pisco Fins desse projeto lá no Senado? Não. O Senado tem que apreciar a matéria, sabendo que a reumeração não fornece a fonte necessária para manter o dispositivo que elimina o Pisco Fins. Mas não tem acordo. O Senado, nós vamos apresentar as contas, deixando claro que a reumeração da Folha, por si só, não permite a eliminação do Pisco Fins. Isso é absolutamente claro, transparente, os números são evidentes. Então, estamos à disposição do Senado para mostrar os números, já conversei com eles e esse debate vai seguir. Eu estou dizendo mais uma vez, qualquer redução de impostos precisa seguir os trâmites legais, as leis que nós temos hoje. A redução de imposto precisa, no cenário atual, ser acompanhada de uma compensação, que pode ser a criação de um novo imposto, a majoração de alíquotas ou da base de cálculo. O Senado, o Senado, se é socialmente justo, a oposição critica justamente o fato do Pisco Fins dizer respeito à população mais pobre, os serviços são prestados à população mais pobre. Então, isso não vai afetar a prestação de serviço. Qualquer eventual redução de impostos que seja compensada por um outro imposto, não vai afetar, por definição, a capacidade do governo de prestar serviço. Porque nós estamos dizendo que na situação atual das finanças públicas e pelas determinações da lei de responsabilidade fiscal, esta redução de imposto será acompanhada por uma outra fonte de receita. Portanto, por definição, não afeta a capacidade do poder público de prestar serviço à população. Então, não é este o problema. Aliás, o nosso problema fiscal é um déficit primário de 159 bilhões de reais. É este o problema fiscal que a gente precisa enfrentar. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada. Então é isso. Você acompanhou ao vivo a entrevista do ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, após a reunião extraordinária do Conselho Nacional de Política Fazendária. Na pauta, a redução do ICMS pelos estados para viabilizar o fim da paralisação dos caminhoneiros, que buscam, entre outros pontos, a redução do preço dos combustíveis. De acordo com o ministro, na próxima terça-feira, outra reunião está marcada. E essa diminuição do preço nas bombas já deve começar assim que os estados concordem com a redução. Nós ficamos por aqui. Mais informações sobre esse assunto ao longo da nossa programação. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal.